Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais aliviados depois da classificação contra o Ipiranga, eu acredito, e com um pinguinho a mais de esperança depois da boa atuação da equipe, né? Porque foi o que eu falei antes do jogo, que o Atlético tinha a obrigação de se classificar em um confronto onde ele era absurdamente superior em relação ao adversário, mas os bons momentos de um bom futebol por parte do Atlético, eu acho que mostra que a gente pode ter um caminho nessa temporada, mas precisa percorrer uma distância gigante porque foram muitos erros até aqui e a gente precisa contornar esses erros, a gente precisa entrosar o mais rápido possível e a gente precisa ganhar uma cara de time, né? A gente precisa ganhar uma cara mais coletiva. Eu acho que em questão de individualidades, o Atlético, eu acho que ele até dá conta da temporada como um todo. Mas um time que foca mais em individualidades do que em coletivo em algum momento vai sofrer. Acabou de acabar a final da Eurocopa e eu acho que isso acabou ficando muito claro, né? A Inglaterra com muito mais individualidade acabou perdendo para a coletividade, para o grande trabalho do De La Fuente na Espanha. E o que isso tem a ver com o Fernandinho, Thiago? Isso tem a ver no seguinte aspecto. O Fernandinho, ele é uma peça que ele é uma individualidade muito forte. Ninguém tem dúvida de quanto o Fernandinho é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, ninguém tem dúvida de quanto o Fernandinho é uma referência, não só para o Atlético, mas para tudo que a gente vê hoje no futebol do Brasil. Um meio campo que domina, que dita ritmo, que faz gol, que dá assistência. É uma individualidade que acaba se sobressaindo muito e uma individualidade muito necessária para a temporada do Atlético como um todo, beleza? Beleza, acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas eu acho que o Atlético, ele recomeça a esperança de um coletivo forte, que era uma dívida que o Atlético tinha com o Fernandinho. Eu acho que no final das contas, depois de Filipão, Paulo Turra, Wesley Carvalho, querendo ou não, que eu acho que foi o momento que acabou se sobressaindo mais um pouco, Juan Carlos Osório, Cuca e Juca Antonello, a esperança é que o Varine consiga fazer um trabalho que potencialize o coletivo e que aí o Fernandinho, ele finalmente jogue em um time, não em um time de alguns lapsos, mas jogue finalmente em um time, é uma dívida que o Atlético tem com o Fernandinho. Até agora, o Fernandinho não jogou num time do Atlético. Até agora, o Fernandinho jogou em 11 jogadores, que em muitos momentos jogavam jogos aleatórios. E a partir do momento que o Fernandinho coletivamente tiver uma equipe que vai fazer o jogo dela e que vai até tirar um pouquinho de sobrecarga do Fernandinho, acho que o Fernandinho, ele vai ser uma peça ainda melhor. Vou botar a barrinha da KTO aqui, porque a KTO é a nossa patrocinadora oficial. Lembrando que hoje já teve final da Eurocopa, também tem final da Copa América, vai lá na KTO, faz sua aposta, código 3 pontos, te dá até 100 reais de bônus. Eu acredito no título da Argentina. Se você acredita no título da Colômbia, fica à vontade, vai lá. Você vai ter as melhores odds, os melhores mercados, apostar em gol do Messi, apostar em gol de qualquer outro jogador que a KTO te dá essa possibilidade. Vale muito a pena para você se divertir. Você me ajuda muito utilizando o meu código que mostra lá para o meu patrão. Vale a pena apostar aqui nesse canalzinho, beleza? Vamos lá trocar uma ideia agora sobre o Fernandinho, né? Porque o Fernandinho já demonstrou esse incômodo em relação à falta de ideias, à falta de projeto esportivo, à falta de um jogo mais coletivo do Atlético. Quando ele vai lá na entrevista, dá a cara tapa, acho que depois do jogo contra o Cruzeiro, e fala que o Atlético era um até 2021, muito pela presença do Paulo Autori, quando o Fernandinho veio no Brasil conhecer a estrutura, conhecer o que era Atlético, e logo depois, em 22, muda. O Fernandinho demonstra muito claramente a insatisfação que ele tem em relação a como o Atlético não planeja mais futebol, como o Atlético não enxerga mais futebol, como o Atlético muda de técnico a cada hora. Ninguém, cara, que viveu a realidade que o Fernandinho viveu no Manchester City, ninguém que viveu a realidade que o Fernandinho viveu num projeto consolidado que só cresceu ao passar dos anos, acha normal o que está acontecendo no Atlético. E a chegada do Martim Varini, do Martim, né, como os jogadores do Atlético estão chegando agora, é uma tentativa de uma esperança que o Atlético, nesses momentos finais de carreira do Fernandinho, consiga dar ao Fernandinho o que ele não teve até agora. Um jogo mais coletivo, um jogo onde o Fernandinho não é tão sobrecarregado. O jogo contra o Ipiranga não foi um jogo que a gente dependeu 100% do Fernandinho. O Fernandinho foi muito importante, destrancou ali no momento que a gente precisava fazer o primeiro gol, mas também tem muito mérito dos outros jogadores. E o Fernandinho, em muitos momentos, ele não vai conseguir decidir para o Atlético, decidir para o Atlético, decidir para o Atlético. Eu acho que ele até aumentou essa possibilidade de ser um jogador decisivo, com um número alto de gols, com um número alto de assistências, algo que a gente nem estava muito acostumado de ver o Fernandinho produzindo. Mas a partir do momento que você tem o Fernandinho como sua principal referência e você tem o Fernandinho como camisa 5, esse cara não vai ter um índice tão alto de participações no último terço para decidir jogos porque o posicionamento dele é mais atrás. Então, é ótimo que você tenha um volante com a influência do Fernandinho, é ótimo que você tenha um volante com a capacidade do Fernandinho de entregar gols, de entregar assistências, mas no fim das contas, o Fernandinho também precisa ter companhia, o Fernandinho também precisa ter jogadores ao redor dele funcionando a partir de uma ideia de jogo para não sobrecarregar ele, para que o Atlético não seja um time imprevisível. Em muitos momentos, acabar com o Atlético era marcar o Fernandinho e chega. Então, por exemplo, a gente viu várias vezes a Pele e o Fernandinho se encontrando. A Pele pode ser uma incrível companhia ao Fernandinho no meio campo por ser um jogador mais técnico, por ser um jogador de mais capacidade de retenção de bola, de circulação. Quanto mais eles se encontrarem, eu tenho a certeza que eles vão se entender mais. Acho que foi no jogo contra o Bahia, o Zappelli encontrou o Fernandinho, e o Fernandinho quase foi um golaço. No jogo contra o Ipiranga, o Zappelli encontrou o Fernandinho para o Fernandinho tirar aquele coelho na cartola. Então, é uma qualidade de passe a mais, é uma qualidade de diálogo a mais ali, que eu acho que engrandece muito a função do nosso meio campo. O próprio Julimar é outro nome. Um jogador que hoje vem sendo uma referência para receber essa bola mais aberta e tentar um contra um, acelerar o jogo, desburocratizar o jogo, que é o termo que a gente vem usando. Então, como foi num lance que o Julimar, ele dá uma batida na rede pelo lado de fora, que acabou levando muito perigo, mas foi o Fernandinho saindo rápido em transição, já procura o Julimar, então você tem uma alternativa ali. Quando o Canop voltar, você pode ter Julimar e Canop pelos lados. O Canop vai ser uma boa companhia. E o Fernandinho, ele não joga num coletivo fraco. Mas o coletivo do Atlético é tão pouco potencializado, que a individualidade do Fernandinho, ele acaba se sobressaindo mais. O Atlético era para entregar mais além do Fernandinho. Porque eu acho que é o desafio de qualquer time. Tem ali sua principal referência, ótimo. Mas a partir do momento que você tem uma referência, você rodear ele de bons coadjuvantes, pô, vai transformar essa sua referência numa referência ainda melhor. Eu não sei se o Fernandinho vai jogar na próxima temporada, não sei se ele vai encerrar. Eu acho que tem muito a ver de como o Atlético vai lidar com esse final de ano. Se o Atlético levar fé no trabalho do Varini, dar convicção, dar tempo, mostrar que, cara, quer um trabalho a longo prazo, mostrar que quer um projeto esportivo. Eu não duvido pela condição que o Fernandinho vem mostrando agora, óbvio, numa dose muito mais controlada, que ele jogue na temporada que vem. O Atlético, até nesse momento, ele foi uma bagunça muito grande, fora e dentro de campo, enquanto o Fernandinho esteve aqui. Eu acho isso um desperdício muito grande. O Fernandinho merecia um cenário mais organizado. Mas é aquela velha história. Nunca é tarde pra organizar um cenário. E a gente conta muito com o Fernandinho, o próprio trabalho do Varini, conta muito com o Fernandinho pra gente botar as coisas no lugar. Podemos dizer assim. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.